O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 669 vagas disponíveis. Entre os destaques, estão 64 vagas para vendedor em diversas áreas, há 51 postos de atendente, 37 vagas para auxiliar de limpeza e 25 postos de auxiliar de produção. A lista completa com todas as vagas disponíveis, você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. No menu, que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br barra Balcão Empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 3211 4950.